A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para homenagear o Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro, de São Lucas Evangelista, que é o padroeiro dos médicos. No Congresso, a Frente Parlamentar Médica conta com 238 deputados e 12 senadores. Na última década, o número de formandos em medicina duplicou no Brasil, passando de cerca de 16 mil e 500 em 2012 para mais de 30 mil novos profissionais em 2022. A homenagem aos médicos, inclusive os cerca de 800 que perderam a vida no combate à pandemia, foi coordenada pelo deputado Zacarias Kalil e pelo deputado agora eleito senador, Irã Gonçalves. A profissão de médico não é fácil. Existem inúmeras dificuldades a se superar. Desde a formação árdua aos imensos desafios encontrados no exercício da medicina. Os valores definidos para a remuneração de serviços públicos são hoje considerados muito abaixo da média aplicada no mercado. Há 20 anos que essa tabela não é atualizada. Essa disparidade tem servido tanto para reduzir a participação do governo federal no financiamento dos procedimentos de média e da alta complexidade, quanto para afastar os profissionais de saúde do atendimento ao SUS. A não proliferação de escolas médicas, do aperfeiçoamento daquilo que é o nosso padrão ouro da nossa pós-graduação, que é a nossa residência médica. Garantir que esses alunos que estão aqui tenham uma formação adequada através de cursos de medicina que sejam ministrados por médicos professores. Porque hoje a maioria das 388 universidades e faculdades de medicina do nosso país tem professores que não são médicos dando aula para quem vai ser médico. A solenidade contou com a presença dos ministros da saúde, Marcelo Queiroga, e da educação, Victor Godoy. O Brasil é uma nação com mais de 500 mil médicos e nós temos que cuidar, como aqui falou o Zacarias Calil, da formação dos nossos médicos. Somos os vice-campeões em número de escolas médicas. Ontem falei no STF, será que esse vice-campeonato nos garantirá a oferta de médicos qualificados no sistema de saúde que sejam capazes de contribuir para a promoção e recuperação da saúde?